Agora é hora de Nelfeed na Pan com Ralf Manzani Jr. Bom dia equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. A Lojas Americanas e a B2W, que é dona do site Submarino, Americanas.com e ShopTimes, anunciaram que estão estudando uma fusão de seus negócios. Eles formaram um comitê independente que vai analisar a situação e vai recomendar ou não para os administradores e acionistas se eles devem unir as suas operações. Esse era um movimento até certo ponto esperado pelo mercado. Hoje, a tendência é unir os canais online e offline. E os concorrentes da B2W e das lojas americanas já fazem isso há muito tempo. Nos últimos anos, tanto lojas americanas como B2W, que têm os mesmos controladores, já estavam tentando trabalhar de forma unificada. A parte logística, por exemplo, era unificada. Eles também tinham a AME Digital, que é um aplicativo para pagamentos que funcionava tanto para B2W como para lojas americanas. Mas, ao que tudo indica, isso não era suficiente. Os concorrentes das duas empresas estavam crescendo a taxas superiores. No terceiro trimestre do ano passado, quando foram divulgados dados dos balanços de diversas empresas que têm operações online e offline, ficou claro que a B2W estava crescendo numa velocidade inferior a dos seus concorrentes. A Magazine Luiza, por exemplo, já valia R$ 161 bilhões na Bolsa Brasileira e assumiu o segundo lugar no comércio eletrônico brasileiro. O primeiro lugar é do mercado livre. Há, claro, vantagens em fazer essa unificação, como mostra o exemplo do Magazine Luiza, que há muito tempo trabalha dessa forma. Mas a pergunta que o mercado se faz, se não é tarde demais para se fazer uma unificação operacional dos dois negócios. Mas, como diz um velho ditado popular, antes tarde do que nunca. Eu sou o Ralf Manzoni Jr. e este é o NeoFeed na Pan. Mais informações em neofeed.com.br. Até mais.